Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Roco trazendo hoje, meu pessoalzinho lindo, uma coisinha aqui assim, que era né, os altos boatos aqui que era pra ser esse pacote, por que gente? Porque as altas teorias aí que ia envolver o pacote né, do Vida Campécia, quando a gente nem sabia ainda que ia ser Vida Campécia, não sei mais o que, era justamente fadas, contos de fadas assim né, em geral, tipo seres místicos, uma coisa nesse estilo assim, que vocês têm dúvidas já sabem né e tal, então gente, então aí né, pra atender o pedido de as pessoas que criam tantas fadas e não sei o que, eu tô trazendo hojezinho a torre da Rapunzel minha gente, a torrezinha da Rapunzelzinha da Vida, sim, essa super torre gente, pra vocês colocarem aí, e ó, o nomezinho do lote já tá ali em cima ó, Parque da Ilha Felpuda, e não preciso nem dizer né, onde é que é gente, ó, vocês tão vendo até o caracol ali ó, a Sophie tá bem ali no meio, então vocês já sabem, é pertinho dessa região aí tá pessoal, onde mora o Michael Bell ali, tudo essa, meu Deus, como é que é, o Bosque dos Espinheiros é o nome né, acho que é esse mesmo tá gente, Bosque dos Espinheiros, então fica ali naquele parquezinho que tem ali tá, vocês transformem aí em lote residencial, fugiu a palavra, residencial, transformem em lote residencial gente, até no final do vídeo vocês vão ver nas fotos finais gente, que dentro aí da torre vai ter um monte de gente né, vai tá socado gente, nunca vi tanta gente tá dentro dessa torre aí gente, é porque quando eu tava tirando as fotos eu coloquei como sendo um lote genérico, aí toda a vizinhança começou a subir pra torre sabe, começaram aí pra lá, não sei mais o que e tal, mas é só ali nas fotos mesmo, porque daí na galeria quando vocês forem baixar ou aí no download externo, ela já vai estar como sendo um lote residencial tá pessoal, outra coisa também, já vou avisar pra vocês, é aquilo que eu sempre falo pra vocês né gente, eu sempre utilizo muito daquela liberdade poética, pra mexer nos lotes né, eu sei que a torre da Rapunzel, ela não tem essas janelinhas ali no telhado né, aquelas quatro janelinhas que eu coloquei ali assim né, cruzando uma com a outra tá, aquelas janelinhas ali que vieram mesmo com o Vida Campes né, não tem aquilo ali. O telhado também, eu sei que a torre original mesmo, se eu não me engano ele é roxo né, eu acho que é roxo o telhado da torre da Rapunzel, mas eu gente, eu sempre vou assim, sabe, meio que pensando no que pode talvez acrescentar, o que pode agregar na construção e tal, e eu vi que aquele telhadão daquele jeito ali, ele tava muito vazio sabe gente, tava só tipo aquele cone assim, ele não tinha muito assim, sabe, não deu pra ser, vou botar essas janelinhas aqui, porque eu acho que vai ficar bonito elas cruzando assim, vai dar essa cara ainda mais mágica, vai dar uma cara também bastante medieval óbvio né, não tem como né, essa construção aqui ela é bem da medievalzinha tá gente, ela é bem medieval mesmo, toda né, dá pra ver toda a estrutura dela ali assim e tal, e até por conta do período né, que você passa a história e não sei mais o que, e daí é isso tá gente, então eu fiz essas pequenas alterações assim, que vocês óbvio vão perceber, ela não fica exatamente 100% assim né, idêntica e tal, porque justamente né, eu acabo prezando as vezes por uma coisinha que eu acho que vai ficar melhor, um toque meio assim, sabe gente, mas você aí que quer exatamente igual, daí é só fazer essas alterações, basicamente é só tirar aquelas janelinhas lá e colocar o telhado, a gente não tem telhado roxo né gente, mas dá pra botar um telhadinho azul, alguma coisa assim também, que vai ficar bem bonito tá, tive um perrenguezinho aí com o pé da torre né, esse pé que eu tô mexendo agora aí, porque o meu sim não tava conseguindo subir gente, eu vou botar uma escadinha depois, uma escadinha assim, escadinha né, mas ela é a escada que parece que vai pro céu aquela coisa, porque ela é bem alta mesmo né, ficou uma escada bem altona, e ele não tava conseguindo subir nessa coisa, meu Deus do céu, sério, eu tentei em um dia assim, sabe, eu tentei, fiquei mexendo, mexendo, fazendo alteração, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que, e aí não conseguia, não subia, não subia, daí eu até tipo larguei assim, eu pensei, tá, eu acho que eu vou falar pro pessoal então que a escadinha acabou não ficando funcional, sabe, e daí eu fui deitar assim, e daí eu fiquei pensando na minha cabeça o que que eu poderia fazer, pra talvez deixar funcional, e daí no outro dia eu voltei, comecei a mexer, mexer, mexer de novo, e daí acabou dando certo minha gente, deu certo, então a escadinha tá funcional, tá, ela tem dois andares, por incrível que pareça, essa torre tem dois andares, tá gente, dois andares aí, óbvio, ela ficou uma coisa tudo muito conjunta assim também né gente, tipo assim, a, o primeiro andar ali é meio que uma grande sala, sabe, tu chega na sala assim, ficou uma, nossa, ficou uma delícia gente, tá super confortável tá, e daí o segundo andar, ele é a cozinha, conjunta com o quarto, e meio que com a sala de jantar, assim também, é tudo conjunto né gente, é um grande cômodo, a única diferença é que o banheiro, ele fica naquela parte da torrezinha ali tá, é o banheirinho, ele ficou naquela partezinha que é uma torrezinha, anexa ali mais ou menos, a torre né, essa pequenininha ali redondinha assim, mas a cama ali, eu gostei do jeito que ficou assim, sem nenhuma divisória, porque eu acho que fica bem mais assim, sabe, aquelas casas bem mais humildes assim, mesmo de conto de fadas, sabe, que é a princesa que ainda não mora no castelo, nem nada do tipo, que ela mora num local mais humilde assim, tudo meio conjunto, eu gostei bastante desse efeito gente, daí a, eu botei uma beliche né, assim, eu, sério, de verdade, gostei, ficou bem pertinho da cozinha assim, ficou bem bonitinho, espero que vocês gostem também, não deixem de ver sem dúvida alguma as fotos finais também né gente, que vai ter bem certinho lá mostrando como que ficou mais ou menos os cômodos assim pra vocês, e uma coisa que eu amei também, que é justamente o que eu tô fazendo agora, é esse bosque que eu fiz ao redor né, ele ficou bem florido, e ficou bem assim, cheio de, de árvores assim né, uma coisa bem férica mesmo assim, de fadas né, que remete às fadas, que é bem bucólico mesmo, ficou bem bonitinho meu povo, ficou bem bonitinho, espero de verdade que vocês gostem né gente, essa aqui é a construção que eu tava falando, que eu já tinha pensado várias vezes em trazer ela e tal, não sei mais o que, mas isso assim, antes da gente nem saber ainda que ia vir o Vida Campestre, mas daí agora veio finalmente o Vida Campestre, e eu pensei, é agora, agora sim vai dar pra fazer uma coisa ainda mais assim, sabe, naquele clima de fadas assim, já que né, a vizinhança toda aqui, ela é bem assim, com uma temática mais mágica, e até porque tem mais objetos né gente, tem mais objetos aí pra contribuir né, tanto o pé da torre por exemplo, esse pezão aí né, que leva até lá em cima assim, de tijolinho, ele é um objeto do The Bank, que veio com o Vida Campestre né, então nossa, foi um abraço assim né, esse pacote aí, pra poder fazer até essas temáticas assim, um pouco mais, não só essa né, mas dá pra fazer muito mais coisas assim, até com os telhados lá, sei lá, a casinha dos sete anões, umas coisas assim né, dá bastante pra gente se aprofundar nisso aí, e vamos ver se a gente vai receber mais coisas também, dessa temática né gente, porque eu tava falando lá no último vídeo, pra vocês que, eles viram que a gente ficou bem faceirinho assim, com as coisas das fadas, e daí acabou não vindo fada, então sem dúvida, quando a gente faz muita especulação, em cima de algum tema assim, o pessoal dá uma, sabe, se mexe bastante assim, e fala bastante disso e tal, sem dúvida mesmo, que não esteja vindo naquele momento, mas eles reparam demais nisso né, e em algum momento, eles acabam trazendo, pode ter certeza, né gente, é sempre assim, porque eles veem que esse tema ali, dá o que falar, digamos assim né, daí eles acabam né, mexendo os palitinhos ali, e sem dúvida logo, pode ter certeza, que a gente vai acabar recebendo alguma coisa de fada aí, até porque eles meio que já confirmaram, lá na livezinha né gente, bom meu povo, deixa eu dizer agora, pra vocês, que este nosso vídeo, ele é muito especial, e é dedicado, para a nossa, mais nova, olha o suspense que eu tô fazendo, e é a Nani gente, a maravilhosa da Nani, coisa mais fofa desse mundo, Nani, essa torre de princesa, é pra ti minha filha, eu espero que tu goste demais dela, aproveita essa torrezona tá, ela não tá um lote pesado tá gente, por mais que esteja assim, tipo sei lá, é um lote mais complexo né, de fazer assim, uma coisa mais diferentona assim, mas ela não está pesada né, porque ela não é uma casa grande, exorbitante assim, então espero que tu aproveite demais, tá Nani, de verdade tu é amorzinho, muito obrigado por todo o carinho, obrigado por ter entrado aí, o clube dos membros né, muito obrigado de coração, fico super agradecido com isso, e você aí né, que quer também fazer parte, do clubezinho dos membros, tem um linkzinho na descrição, e tem um botãozinho logo aí embaixo, também a partir de 2,99 já consegue né, tem os benefícios também, este sábado temos cinema, e eu não, ah meu Deus do céu, lembrei sim, eu ia dizer que eu não lembro o nome do, o nome não, o tema do filme que a gente vai ver agora, no sábado, mas eu lembrei, é fantasia gente, olha só meu Deus, caiu como uma luva com essa construção aqui né, então o filme que a gente vai ver, vai ser de gênero fantasia tá gente, então vocês aí, caso queiram fazer parte do cinema, também com os membros, é só dar uma olhadinha aí, no linkzinho e tal, nas coisinhas, e veja os benefícios ali, que tem descritinho bem certinho tá gente, vai ser lá no nosso discord, como sempre, com o Marcinho também, os membros dele, e vai ser muito bom, tenho certeza disso, não sabemos ainda qual que vai ser o filme, mas é todo, é feito uma votação ali, vocês sugerem, a gente vai lá, e faz uma votação grandona assim, e daí, dá bom tá, bom gente, deixa eu responder as perguntas de vocês agora, que vocês mandaram no último vídeo, ali vocês mandaram bastante perguntas né, que eu falei que tava acabando as perguntas, pode seguir mandando perguntas também viu pessoal, pode seguir mandando perguntas aí, lembrando também, que as perguntas que eu já respondi em outros vídeos, aí eu vou responder no próprio comentário pra pessoa tá, e eu vou começar com uma pergunta da Ana Raquel, ela me perguntou assim ó, o que te levaria a desistir do canal, então meu povo do céu, eu acho que nessas alturas, eu acho que nada mais me levaria a desistir do canal, não desistiria do canal, mas caso remotamente, alguma coisa me faria, sei lá né, sei lá, fosse ficar tensa a situação assim, seria por falta de tempo gente, por correria assim, tipo ah não tô conseguindo mais sabe, tá, tá sendo difícil, mas eu já tô aí num período que né, já voltou minhas aulas, já voltou o trabalho também, e daí a situação já tá corrida, e eu tô conseguindo administrar ainda aqui com o canal, então tá dando certo né, já deu pra ver que deu certo, olha eu sei que sei lá, meu Deus, eu não sei o que mais pode acrescentar na minha vida, porque eu não tenho mais um pingo de espaço né, de hora assim no meu dia livre, então, eu acho que não dá mais pra por nada mesmo, mas se fosse alguma coisa, eu acho que seria justamente a falta de tempo tá gente, uma pergunta agora do Thales Vinícius gente, ele deixa assim ó, Roco, na sua opinião, qual a próxima ferramenta de construção necessária pro The Sims, tipo, já recebemos lagos, plataformas, escada em L, mas o que mais você gostaria de ferramentas, gente, tem uma ferramenta que eu sempre falo né, que é o, a gente poder mexer, e, em, colocar diferentes alturas de paredes, no mesmo nível, no mesmo andar, sabe gente, tipo assim, eu tô no mesmo andar, digamos que eu faça uma casa-terra, eu quero que a cozinha tenha as paredes altas, a sala tenha as paredes médias, o banheiro tenha as paredes baixas, sabe gente, eu queria muito isso, porque isso vai dar uma complexidade muito maior na nossa casa, que é uma coisa que eu sempre friso bastante, e principalmente em relação aos telhados, vários níveis de telhado, sabe gente, e isso ia ficar muito bonito, mas, uma coisa, que eu até já vi uns spoilers ali, talvez seja um easter egg, dentro desse novo mundo aí, mas não sei tá, me lembrem até de mostrar isso na live, pra vocês que daí eu lembro, eu mostro lá no mundo, onde que tem isso, mas, eu iria gostar muito que viesse gente, escada em espiral, eu iria, sério, ficar realizado, realizado, por exemplo, nessa casinha aqui, na torre, eu iria usar até, sabe, se não fosse ali, não, óbvio, não lá debaixo da torre até em cima, né gente, mas entre o primeiro andar e o segundo andar, sem dúvida eu iria usar uma escada em espiral, e meu Deus do céu gente, escada em espiral, sabe, é só eles fazerem uma animaçãozinha ali, botar o sim subindo na espiral e tal, ia ficar tão bonitinho, ia ficar, sei lá, dar uma diferença ali pras nossas construções, sabe, às vezes a gente quer fazer uma casinha menorzinha assim, mas essa escada ali gente, essa escada que parece de casinha de árvore, ela não combina sempre, sabe, ela não vai muito, ela não combina, tipo tu colocar numa casinha apertada, essa escada ali, não tem nada a ver, ela é meio que uma escada pra porão, assim, sabe, pra casa na árvore, ou até a torre aqui também, sabe, mas seria muito mais legal se a gente tivesse uma escada em espiral ali, pra salvar o nosso espaço também, né, justamente nessa situação, que as casinhas são menores, ou até pra ter um charme diferente nas casas, né, fica tão bonito, eu lembro que no The Sims 3 tinha, no The Sims 1 tinha também, eram lindas as do The Sims 1, no The Sims 2 eu não lembro se tinha, gente, não me lembro, mas teve em todo, sabe, então pelo amor de Deus, traz aí no 4 também, minha gente, pelo amor, sabe, e eu acho que sem dúvida a gente iria receber em atualização gratuita, né, gente, sem dúvida alguma, porque isso é um item básico, então sem dúvida ela viria pro jogo base aí, e eu iria ficar super feliz se viésse, pelo amor de Deus, eu juro que eu espero que algum dia ainda tenha, né, a gente teve os lagos aí, que era uma coisa que eu achava que nunca viria, de verdade, mas a gente já recebeu, então o que é uma escadinha espiral, né, não é nada, bom meu povo, eu acho que já tô me aproximando do fim aqui da nossa construção, então já vou ficando por aqui também, ela ficou mais rapidinha, né gente, porque por mais que ela seja bem doidinha assim, mas ela é tranquilinha até de se fazer, sabe, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, aí se inscrevam no canal, se vocês ainda não são inscritos, de verdade gente, se inscreve no canal, a gente tá quase chegando nos 9 mil aí, e daí dos 9 mil para os 10 mil é um pulinho, né minha gente, ai olha, sério, eu tô muito empolgado pra isso gente, o dia que aconteceu, vou enlouquecer, mas é isso gente, espero de verdade que tenham gostado do vídeo, se inscrevam, deixa o likezinho também, e nós nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau. 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 Tchau.